Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo, não é não, não é não? Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi